Fala galera, bem-vindos com mais um vídeo que eu estou aqui trazendo para vocês, vocês estão vendo aí, mais um jogo da Rockstar Games Cara, eu não sei nem como é que... Legenda, vamos botar 100 para todo mundo Vocês estão vendo aí, né, já estão vendo no início aí, as primeiras aparições E em especial, né, vocês estão vendo aí, Red Dead Online, é isso aí, oferta especial, bônus, barra de ouro por subir de nível Por ter primitado, joga Red Dead Online e ganha uma barra de ouro, toda vez que você subir de nível, sua barra será depositada até 48 horas Após seu nível ser aumentado, quer dizer, se a gente ir rodar 10 níveis em um dia, não vai rodar É... vamos começar aqui, Social Club Deixa eu vincular aqui primeiro Isso aí, agora deu certo Beleza, vocês estão vendo aí Mensagem da Rockstar Ah tá, essa é essa aqui que a gente viu Vamos começar com a história Então, online eu faço Eu tô pensando que eu quero fazer online no online mesmo Jogar online de segunda a quinta, de segunda a sexta, eu não sei Até porque, no caso, com o meu horário de gravação, né Depende muito dos meus horários O cara manda as fotos, hein É... vamos lá É... eu não trouxe quando lançamento, achei assim que tava... Cara, a Rockstar enfiou a mão, ela enfiou a mão mesmo, cara Ela pode cobrar o preço que ela quiser, cara, ela ganha em disparado aí Você vê aí, GTA campeão de vendas aí, há não sei quantos anos seguidos Né... Continua até hoje aí, modificando, continua até hoje aí Né, mudando tudo É... Quando eu comprei o GTA V Eu não comprei o GTA V dos consoles Porque na época que lançou não tinha console, né A gente só tinha que possuir computador Eu comprei quando lançou... no lançamento pro computador Tanto que eu não fiz modo história E esse aqui, o Red Dead Redemption 2, eu também estou... Que eu também comprei agora, depois que o... o... o online... Tá... foi efetivado, então eu não comprei Na 1899 é... A era dos prisioneiros e fora... fora da... e fora da lei chegava ao fim Nossa, cara, uma engasgada feia aqui, hein Vamos lá Os Estados Unidos se tornavam uma terra de leis É o pós-West, né Até mesmo o West já havia sido quase todo domado Mostly being tamed Maneiro, cara Algumas gangues ainda atuavam Mas estavam sendo perseguidas e destruídas Ah, isso aqui se você quiser mais ou menos saber mais ou menos Exatamente se... se tá falando ou não, né A veracidade aqui dos fatos é realmente assim A Rockstar, ela... ela pode inventar o mundo Pode inventar... mas é mais ou menos Esse tipo... no caso, esses fatos que ela faz aí Tem um pouco a ver realmente com a história do país Não que ela esteja um pouco... até se importando um pouco com isso Mas realmente... né O... o... era mais ou menos o final da... 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 da Oeste, né Foi de 100 primeiros anos aí da... da independência dos Estados Unidos É pouco mais do que isso O que é que é que ele está morto? Nós precisamos de descanso em algum lugar. Ok, Arthur está fora de olho. Eu o enviou aqui. Se não pararmos mais tarde, nós vamos todos morrer. Se é o mês de fevereiro, apenas espero que a lei se descanse como nós. Não, não. Lá! Onde você está? Eu encontrei um lugar onde nós pudemos ter um chão. O Daly Ranch, amigo. Você sabe. Um velho do povo. Um velho do povo. Vamos! Vamos! Ótimo! Compreendo! É interessante! Muito interessante! Capítulo 1, Coulter. Coulter. Vamos lá, gente. Se o Red Dead estiver seguindo a mesma história no estilo do GTA, cara, pode ter certeza que a gente vai ter uma história bem interessante aí, apesar de, né, o GTA V foi uma história relativamente longa, né. As histórias, o modo história do GTA são, né, bem envolvendo, assim, tem bastante, são bem ricas, né. Get that fire in there, quick. Miss Jones, bring in whatever blanket we have. Mr. Pearson, see what we've got in terms of food. Navy's dead. There is. Nothing more you could have done. What are we gonna do? We need supplies. First of all, you're gonna stay here, and you're gonna get yourself in the morning. I said, John and Mike scouting out ahead. I said, Mark for nine. We've been right, huh? It's easy to find one. Yes. Just for a short bit. I don't see what other choices we have. Listen. Listen to me, Ollie. For a moment. Now, we've had a bad couple of days. I loved you, baby. Jenny. John, Matt, they may be okay. We don't know. But we lost some folks. Now, if I could throw myself in the ground, in their stead, I'd do it. But, 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 we are gonna ride out, and we're gonna find some food. Everybody, we're safe. Now, there ain't nobody following us through a storm like this. But, by the time they get here, well, we're gonna be, we're gonna be long gone. We've been through worse than this before. Mr. Pearson, Mr. Grimshaw, I need you to turn this place into a camp. You may be here for a few days. Now, Ollie, all of you, get yourselves warm. Stay strong. Stay with me. We ain't done yet. Come on, Arthur. All right. We ain't right out of there, so they both must have headed down the ditch. Oh, hey, hey. I ain't had time to ask. What really went down back there on that boat? Oh, we miss you. That's what happened. Come on. Come on. Come on. Come on. You need your assistance? Oh, yeah. And Mr. Smith, this is self-indorseful. Restless, ain't he? I'll live. Get in, George, son. We need you strong. All right. All right. Let's head out. Ain't sure what we're gonna find out here, Dutch. We ain't tried. Stay close. We'll do our best to stick to the trail. This goddamn weapon. It's been two days or more like this now. 5 minutes to throw over soon. Tá, vamo lá, a gente tá... Caraca, cara. É, o arreio é como se fosse um freio, né, de cavalo. É, o arreio é como se fosse um freio. É, o arreio é como se fosse um freio. É, o arreio é como se fosse um freio. Ei, eu acho que eu vi algo no passado. É, o arreio é como se fosse um freio. É, o arreio é como se fosse um freio. Ok. É, o arreio é como se fosse um freio. Vamos ver. Como é o Davi? Eu não consegui. Não tenho ideia, pequeno Jenny. É, o arreio é como se fosse um freio. É, o arreio é como se fosse um freio. É, o arreio é como se fosse um freio. E o Mac, o Sean, nós não sabemos o que há qualquer negócio. Eu estou tentando evitar fa... Estar no lugar, Morken! Eu vou te dar um lado! Apenas a presença! É... Você está se sentindo para alguém mais? Eu... eu acho que nós somos os único que precisamos sair daqui, Morken! Sim, bem. Não diga-me sobre isso, Morken! Ah, você não é feliz que você está bem? Eu estava preocupado, Micah. Olha, tudo vai funcionar, Morgan. Nós perdemos alguns caras, mas isso é apenas como funciona às vezes. Eu estou feliz que você se sente tão bom agora. Onde estão todos os outros? Onde eu posso, em cima da rua. Eles deveriam me ajudar. Então, essa casa, você tem que fazer as pessoas lá? Agora, como o Dutch nos disse, olhe, mas não fala com ninguém. É apenas uma ordem, você sabe o que é? Certo. Quanto tempo? Não longe. O que é isso? Não longe. Obrigado. Os caras agora estão morrendo. Cara, é difícil de falar. Não tem traduzir como... Todos os outros jogos da Rockstar, não tem outra linguagem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está vendo um Zipido no counter esquerdo inferior? É em cima do mapa. Fizemos uma barra de vida. Plante aqui. Por cima dos palanques Ah, tá, cadaria? Tá, entendi Nossa, o cara jogou e tá amarrado Cigadote Ah, não tem muito o que eu falo não Mataste, tá, malu Até aqui a proteção é a mesma Olá Olá Desculpe-me Olá Olá Olá, amigo Olá 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 Tá, esse aqui é o que seria o meu quarto, né? Eu acho que estamos começando. Uma vez que nós conseguimos um pouco de dinheiro, eles melhoram dizer que nós não temos que ir atrás de nós. Nós não conseguimos encontrarmos. Não vai ter dinheiro. Claro que não. Obrigado, senhor. Por seu trabalho. Isso significa muito para você. O dinheiro está bem. Você está em Blackwater? Eu acho que sim. E eles não sabem que nós não conseguimos. Ah, bem. Você pode esperar lá. Ok. Bem, tenta ficar calmo. Tudo bem? Nós não estamos lá. Eu sei onde eu estou. E eles deveriam ter ido. Eu não posso mudar nada agora. Vamos ver o que a gente tem aqui. Opções, vamos ver o mapa. Já está se limpa. Você é um mapa que vai vir. Eu acho que é um mapa. Eu não posso mudar. Eu posso mudar. Eu posso mudar. Eu posso mudar. O Amazonas Amazonas Estou ficando maluco Arizona Vamos ver o mapa aqui Olha o tamanho do mapa Beleza, nós temos aqui O Bill E Mr. Person Então, vamos falar primeiro Vamos falar primeiro com o Bill Isso aqui Ah, tá Olha a figura do cavalo, cara É engraçado Vamos lá Deixa o cavalo por ali Isso aqui é como se fosse a nossa casa, né Tá, é Eu não sei quem que é quem aqui Seria legal a gente Se tivesse como a gente Saber quem que é quem, né Tipo assim Tá A mole é esposa de um Eu acredito que seja esposa de um dos dois Não sei Vamos ver aqui Vamos ver aqui Eu acho que Eu acho que Eu acho que Eu acho que Eu não quero nenhum fãs, mas quando você morre, haverá um parque. Por que? Provavelmente. Fãnimo. Sobre. Eu não me lembro de ser lancado por vocês. Stop! Agora! Vocês fãs que estão nos punindo. Como o Driscoll precisa ser punindo? É difícil! Você quer se sentar aqui esperando ele para nos encontrar? Todos vocês, nós temos trabalho para fazer. Vamos lá! Você certeza disso, Dutch? Sim. Nós já estamos passando muito recentemente. Nós ainda não estamos nos pés. E a última coisa que precisamos é pegar o colmo Driscoll. Vamos lá. Eu sei que você o odeia, Dutch. Ele está aqui para nós. Eu confio isso. Não, você só confio eu. Eu nunca confio você, Dutch. Você... Você sempre disse que a revenge é um luxo que nós não conseguimos. Isso é o certo ponto, Arthur. Pegue isso. Isso. E isso é mais do que a revenge for business long ago. Eles estavam falando sobre trens e detonadores. Aqui. O colmo sempre teve boa informação. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Use as coisas agora. É o certo tempo de administrar. Agora você, meu fãs e meu caro e meu caro e meu caro. Eu estou ficando demais para essa vida. Mr. Matthews. Mr. Smith. Mr. Pearson. Mr. Pearson. Por favor, olhe para o lugar em que há outros discos. Beleza, então. Então, enquanto a gente está... South-West, certo Arthur? Sim. Você disse que seguia o caminho do South-West. Eles não estão perto de uma noite. Ok. Vamos encontrar esses passageiros. Ou eles nos encontraram e nos roubam e nos roubam e nos roubam e nos roubam. O que é isso? Tratos, corpos, vários vários deles. Como eu posso dizer, não se preocupe aqui para nós. Eles devem estar aqui. Eles devem estar aqui. Eles devem estar aqui. Você está bem, Dutch? Claro. Eu sei que você não tem muito de minha ideia recentemente, mas isso é o certo movimento. Ok. Você sabe que você não tem muito de minha ideia recentemente, mas isso é o certo movimento. É melhor que eu consegui ver dele logo na... Agora há algum tempo que você pode chegar aqui no Driscoll. Espera no fundo. Você é o que você ama e morre. Essa visão entre você e ele... ... precisa ser colocada na parte de uma maneira de uma maneira livre. Ele vai conseguir. Alguém eu posso fazer, outros eu posso fazer. O que nós fizemos em Anabel, eu não posso fazer o outro. É, eu ia fazer um comentário agora também E aí 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 Você também, todos os posicionados aqui Vamos lá Tem quatro Eu tinha visto seis rastros Então teria que ter seis pessoas Até agora eu tô vendo cinco Tá faltando uma aqui Sexta tá ali atrás do... De guarda ali, beleza Tchau 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 Vamos deixar esse revolver aqui É dá-se pegar uma arma aqui, troquei, olha O que é isso? Todos os inimigos, incluindo Kohl! Espere! Ok. Não tem mais que os inimigos estão lá para lidar com os inimigos. Vamos lá! 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 Essa é a zona da uma zoada aqui! Deve pular no meio do nada! Gente, depois eu não sei se eu vou fazer a história toda, mas depois eu vou entrar no modo online e vamos dar uma... uma xeretada no... na área online, vamos ver, vamos fazer o nosso... Eles vão começar por você, não sei, mas a forma que a gente está funcionando, vamos, 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 You're dead now! Tá, eu não tô vendo nada. Ah, agora foi ela, het shot Ele tem a câmera do... Vamos ver o que é primeiro. Ah, ele saiu. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí? Isso parece bem. O que você acha? Hum, parece bem. O sabor é bom. Vamos lá. Conseguimos tudo? Você acha assim, boss? Você encontrou isso em um deles? Obrigado. Isso é perfeito. Olha o tamanho do mapa. Ah, vamos lá então. Vamos sair daqui. Estou orgulhoso, garoto. Todos vocês. Não é um homem. Boa trabalho, filhos. Não é ruim para algum outro lado e para nós. Estão nos comprometendo. Não é ruim para nós. Não é ruim para nós também. Isso é quem nós somos. Como que é isso é a vida? Espere até onde nós temos John, Matt, Torrales e Sean não está com nós. Eu acho que eu sei que eles vão chegar. Bem, você não está ligado. Esse é o terceiro que eu não sei mais do que mais. Especialmente quando nós roubamos esse trem. Eu acho que vamos ver sobre isso. Sim, nós vamos. Você sabe? Ele vai nos após. Oh, claro que ele vai. Justo como todos os outros. Mas nós vamos ficar um pouco mais rápido. Para garantir que nós sempre sabemos o que eles são. Para garantir que nós somos. Nós nos permitimos para conseguir um passo atrás do Blackwater. Isso não vai acontecer de novo. Eu acho que tem alguma coisa... Tem um pouco a ver com... Com... Com Red Dead Redemption 1. Com Red Dead Redemption 2. Eu não sei. Não tem como dizer porque eu não joguei... O primeiro. O que você está falando? O que você está falando? Deixe-me ele me. Ok. Onde está ele? Só o que ele volta? Ok, você tem que ir? Já, já! O que o que está acontecendo? Não vou acolhar. ALEGAR A GOST. ALEGAR A GOSTURA A GOSTURA A GOSTURA Vamos pegar você Vamos pegar você Isso Carga do cavalo Dá pra colocar aqui, tá, entendi O que é seu nome, Juan? Eu não sei Você não sabe seu nome? É Kieran Kieran, o que? Dutton, Kieran Dutton Bem, eu não vou mentir de você Esse é um verdadeiro dia para você, Kieran Dutton Onde você está me levando? Algo que você não vai mentir Por quê? O que você vai fazer comigo? Algumas pessoas não vão mentir Então eu te recomendo Para salvar sua vida Não, por favor O terror psicológico já começa Já logo da, da, da De cara, assim Quando o cara chegar, o cara... Eu vou falar do superior Eu vou voltar pra México É Kieran, se eu quero gerar sidelidade, né? Por favor Você melhor desce a sua cabeça, aquele que eu vou desce a você Vamos lá É tipo assim, a gente tá meio que... Oh, Deus, por favor, não! Take it easy, you're going to break my wrist. I don't want to die, mister. Are you trying to test me, Freddy? Because I will break every bone in your body. I'm sorry, I'm sorry. Okay. Not one more goddamn word. Am I clear? Okay, okay. That's two bones, right, baby? I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Here we are. You sick of shit. Let's introduce you to the boys. Pegar a carabina. Retirar o... Vamos retirar o cara. Don't hurt me, please. Oh, don't worry. They're real nice. You found a little shit, didn't you? I got it. Very good. Welcome to your new home. Hope you're real. You want me to make him talk? Oh, no, now all we'll get is lies. Uncle, Mr. Williamson. Tie this maggot up someplace safe. We're gonna hungry first. I got to say him, my friend. You shoot fellas. There's need shooting. Save fellas. There's need saving. And feed him. There's need feeding. We're gonna find what you need. I can't believe it. I know Driscoll in my camp. I ain't no Driscoll, listen. I hate that fella. Oh, whatever you say, son. Well done. I'm too sorry I missed out on alcohol. Well, there's time enough for that. Now, I gotta figure out if we can hit that train. Okay. Tá doido. Vamos ver o que que... É o dia seguinte? Me parece, né? São com coisa velhos amigos. Beleza. Gente, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal. Até a próxima com mais um vídeo. E valeu. E meu cavalo continua parado lá sozinho. Desconcertado, cara. Beleza. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.